As operadoras de telefonia vão ampliar e melhorar a qualidade dos serviços. O plano geral de metas de universalização garante novas regras que vão facilitar o dia a dia das pessoas com algum tipo de deficiência. Antônio Wilson tem deficiência visual e por isso tem um telefone celular adaptado. Mas nem todo mundo tem acesso a um telefone celular adaptado. Por isso é importante ter telefones públicos adaptados para pessoas com deficiência visual. No Brasil, todos os orelhões têm uma sinalização na tecla central do telefone, o número 5. Com a marcação em alto relevo, os deficientes visuais conseguem, pelo tato, identificar a localização das teclas. Eu apenas sei que aqui tem o 5 por causa da elevação e como eu tenho um tato bom, comemorizei o número 1, 2, 3 e assim a sequência numérica. Pelas regras do plano geral de metas de universalização, as operadoras telefônicas são obrigadas a adaptarem os telefones públicos. O mínimo exigido pela Anatel é que pelo menos 2,5% dos orelhões devem ser adaptados para pessoas com deficiência de fala e de locomoção. Em todo o país, são 1 milhão e 100 mil telefones públicos. 22 mil deles são como este, adaptado para pessoas com deficiência de locomoção. Ele é um pouco mais baixo, por isso pode ser usado por cadeirantes. Outros 5.500 telefones públicos são adaptados para pessoas com deficiência auditiva. Segundo a Anatel, aumentou o número de solicitações para a instalação de telefones adaptados. Em 2003, foram 467. Em 2011, já são 5.569 pedidos. O plano geral de metas de universalização, ele é de responsabilidade de implementação das concessionárias da telefonia fixa comutada. Então, elas arcam com os ônus decorrentes desses ajustes nas metas estabelecidas. Antônio, que tem deficiência visual, ainda quer mais avanços. A adaptação que seria adequada e a correta, que tivesse, no mínimo, o braile no teclado.